Como vender na Shopee como afiliado ainda hoje utilizando um script de inteligência artificial. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Alex Coelho, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. E nessa aula você vai sair fazendo uma venda hoje como afiliado da Shopee se você assistir até o final. Pois eu vou te passar uma estratégia completa de como realizar a sua primeira venda como afiliado da Shopee de forma muito simples e prática. Mas antes disso eu quero te pedir, deixa o dedão aí no like e convidar você que não é inscrito, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar ligado aí em todas as novidades. Lembrando também que eu vou estar deixando o link do meu curso Método Lucrano com a Shopee na descrição do vídeo. Caso você queira aprender a montar uma estrutura que faça vendas para você como afiliado da Shopee de forma automática. Então depois dessa aula já clica no link e entra para o melhor curso de afiliados da Shopee. Mas sem enrolação o que acontece? Para você que não sabe, tem três formas de se vender como afiliado da Shopee. Primeira forma, rede de pesquisa, que é o YouTube, alguma rede que as pessoas entram pesquisando alguma coisa específica. Segunda forma são as redes sociais, Instagram, Facebook, Pinterest, Kawaii, TikTok e por aí vai. E a terceira forma é rede social íntima. Para você que não sabe o que é uma rede social íntima, é o próprio WhatsApp, que é onde você tem contato direto com mais pessoas. Com pessoas íntimas da sua família, amigos, conhecidos, vizinhos, enfim. E essa estratégia que eu vou te passar, utilizando um script de inteligência artificial, você vai aprender a formular um texto persuasivo da melhor forma possível, com a ajuda da inteligência artificial, que isso vai facilitar as pessoas clicarem no seu link e efetuar a compra, beleza? Então vamos lá, qual o primeiro passo para a gente gerar esse texto persuasivo com a ajuda da inteligência artificial? Olha aqui para você ver, eu estou na tela do meu computador, estou no chat GPT, tá? Para você que não sabe, chat GPT é uma inteligência artificial que dá para você utilizar essa ferramenta incrível de forma gratuita. Então basta você acessar o site, fazer o seu cadastro, enfim, e depois disso você consegue pesquisar através dessa inteligência artificial. E agora eu vou perguntar ao chat GPT, olha só para você ver. Olá chat, preciso de um texto para mandar no WhatsApp com o intuito de pessoas clicarem em um link de cupom de frete grátis. Pode me ajudar? Ou seja, eu estou pedindo a ajuda aqui dessa inteligência artificial para formular um texto para mim persuasivo, para induzir as pessoas clicarem no meu link e ganhar o cupom de frete grátis na Shopee, ok? Então vamos ver o que o chat vai me responder. Vou enviar para ele aqui. Olha só a resposta do chat. Claro, aqui está um texto que você pode enviar. Então vamos ver o texto que o chat fez para mim, olha só. Olá pessoal, quem aí adora uma economia? Estou aqui para compartilhar uma novidade incrível com vocês. Agora você pode economizar ainda mais nas suas compras online. Estou disponibilizando um link especial que te dará acesso a cupom de frete grátis em várias lojas. Não perca essa oportunidade de economizar. Clique no link abaixo e aproveite já. Insira o seu link aqui. Ok, o que acontece? Como você pode ver aqui, o chat EPT não especificou o que é da Shopee. Ele colocou aqui, olha. Estou disponibilizando um link especial que dará acesso a cupom de frete grátis em várias lojas. O que você pode fazer? Você pode pedir o chat para reformular esse texto ou você pode alterar o texto, ok? Então vamos continuar aqui a nossa conversa com o chat. Olha só para você ver o que eu vou mandar para o chat. Excelente, chat. Gostaria de algo mais persuasivo e que você especificasse link da Shopee e não de várias lojas. Pode refazer? Vamos enviar aqui para o chat novamente. Claro, aqui está uma versão mais persuasiva focada na Shopee. Ei pessoal, estou aqui para compartilhar uma oportunidade incrível com vocês. Você sabia que agora pode conseguir frete grátis em suas compras na Shopee? Sim, você leu certo. Estou disponibilizando um link exclusivo que te dará acesso a cupons de frete grátis na Shopee. Não deixe essa chance passar. Economize ainda mais as suas compras online. Seja para renovar o guarda-roupa, comprar eletrônico e mimar-se com itens mais desejados da temporada. Clique no link abaixo e comece a economizar agora mesmo. Insira o seu link da Shopee aqui. Essa parte aqui, olha só, garante já seu frete grátis e aproveite para fazer aquela compra que você está desejando. Não perca tempo, clique agora mesmo. Ok, aqui tem algumas hashtags que não é o nosso caso. Enfim pessoal, o que acontece? O chat GPT acabou de refazer um texto de forma persuasiva e individualizando o link da Shopee, ok? Então esse texto aqui já é com a inteligência artificial de forma que o próprio texto já tem o poder persuasivo das pessoas olharem, lerem e clicarem no link. E o que acontece? Eu não sei se você sabe, mas a Shopee trabalha com 7 dias de cookie para os links de afiliado. O que isso quer dizer, Alex? Quer dizer que se você mandar, por exemplo, o link de cupom que você vai aprender no resto dessa aula, a pessoa entrar lá só visualizar os cupons e não comprar nada, o seu cookie vai ficar gravado na máquina dessa pessoa durante 7 dias. Ou seja, se ela entrar pelo computador, celular, enfim. E toda compra que ela efetuar em 7 dias você recebe comissão. Então faça essa estratégia não com o intuito de vender apenas nela. Por quê? Porque se as pessoas clicarem no seu link, que com certeza vai clicar com esse texto persuasivo que a inteligência artificial fez para a gente, ela pode até não comprar naquele momento. Mas se ela comprar qualquer coisa em até 7 dias, você recebe comissão como afiliado da Shopee, beleza? Então vamos recapitular. Olha só, o primeiro passo já está feito. Nós já temos um texto persuasivo para enviar para as pessoas. Agora nós temos que pegar de fato o nosso link de afiliado de cupons da Shopee para enviar aí na nossa estrutura, tá? Mas antes de continuar para a próxima etapa, deixa um comentário aí embaixo. Alex, cheguei na parte da estratégia para eu saber que de fato você está comprometido com essa estratégia e vai vender ainda hoje utilizando aí a ajuda do script da inteligência artificial, beleza? E lembrando também que o link do melhor curso para afiliados da Shopee, Método Lucrante com a Shopee, está aí na descrição do vídeo. O que acontece? Agora eu estou na tela do meu celular e lembrando também, pessoal, que eu estou fazendo aqui a parte do chat EPT através do computador é para ficar melhor a didática dessa aula. Mas você que tem apenas celular, não se preocupe que dá para você fazer pelo celular também, ok? Inclusive, se você quiser copiar esse texto do próprio vídeo, dessa própria aula, não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade para utilizar ela, ok? Então vamos lá, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir meu aplicativo da Shopee e lembrando que todo produto e link que a gente compartilha direto do aplicativo da Shopee, a gente não precisa ficar preocupado em converter link, tá? Então se você pega qualquer link dentro do aplicativo, seja de loja, seja de cupom, seja de produto, envia para as pessoas, se elas comprarem você já ganha comissão. Ressaltando que obviamente você tem que estar logado na sua chave de afiliado da Shopee. Então o que nós vamos fazer? Olha só, estou aqui na página inicial da Shopee, vou clicar aqui, olha, em cupons, ok? E aqui o que acontece? Todos os cupons disponíveis vai aparecer aqui. E para você que quer divulgar, igual nessa aula, nós vamos divulgar o nosso link para as pessoas conseguirem o cupom de frete grátis, basta você entrar em cupons e clicar aqui em cima em compartilhar, olha só. Aqui você vai vir em copiar link, ok? É o segundo passo da nossa estratégia. Por quê? O primeiro passo nós já temos, que é o texto da inteligência artificial persuasiva. Segundo passo é o link e é onde nós vamos utilizar aí para fazer de fato a venda ainda hoje como afiliado da Shopee pelo WhatsApp. E como nós vamos fazer isso, Alex? Nós vamos simplesmente pegar o texto da inteligência artificial, pegar o nosso link de cupons e enviar nos grupos que nós temos de WhatsApp, seja grupo de trabalho, família, escola, vizinho, enfim. Por quê? Porque lembra que eu falei que o nosso maior intuito aqui não é apenas conseguir as vendas, mas sim a gente gerar grandes e vários cliques. Por quê? Porque através dos cliques nós vamos conseguir efetuar as vendas. Então quando você manda esse texto persuasivo com o seu link de afiliado, a pessoa automaticamente vai ler, vai querer ter aquele frete grátis na Shopee, vai clicar no seu link. Se ela tiver que comprar alguma coisa na hora, melhor ainda que a gente já ganhe comissão. Se ela não comprar nada naquele momento, em sete dias, tudo que ela comprar, a gente ganha comissão como afiliado da Shopee. Então essa é uma estratégia simples, prática e rápida para você que deseja fazer uma venda ainda hoje como afiliado da Shopee, gerando vários cliques no seu link de afiliado. Mas o que eu quero te dizer? Que não adianta você fazer apenas uma venda hoje. Você precisa de fato montar uma estrutura que traga vendas de forma automática para você. E como você faz isso? Olha só, eu vou entrar aqui no meu próprio aplicativo para você ver. Vou vir aqui em Eu, Programa de Afiliados e Minhas Conversões. E olha só a quantidade de vendas que eu faço todos os dias como afiliado da Shopee. Sem utilizar essa estratégia de vender hoje. Hoje eu consigo realizar todas essas vendas que você está vendo aí de forma automática. E se você quiser montar essa estrutura que não é fácil, mas que é totalmente possível, utilizando as metodologias corretas, eu quero convidar você aí agora a clicar no link abaixo do curso Método Lucrano com a Shopee, que já tem milhares de alunos realizando vendas todos os dias de forma automática, aplicando e utilizando a metodologia que eu utilizo. Então olha só, o link aí abaixo vai estar com valor promocional. Então se você não quer apenas realizar a venda hoje com a ajuda da inteligência artificial, e sim de fato montar uma estrutura que traga vendas para você de forma automática, olha só, clica no link aí abaixo e entra para o Método Lucrano com a Shopee. Não mais quero te agradecer por estar comigo até no final dessa aula. Espero que essa aula tenha te ajudado. E olha só, se você pegar esse texto e mandar para todos os grupos com o seu link de afiliado, com certeza você vai vender ainda hoje, beleza? Até o próximo vídeo, muito obrigado. Entra no link aí do curso promocional Método Lucrano com a Shopee, que eu te espero lá. Valeu!